Eu quero ir embora. Tá, tchau. Oi. Oi. É Michael, né? Só Michael. O quê? É... só Michael, sem o né. Ah, e além de Hilário, eu sou muitas outras coisas. Ah, você tá me cantando, é? Quem me dera. Não tenho nem voz pra isso. Hoje eu tô que tô. Tá, mas chega de brincadeira e fala logo o que você quer. Desculpa, mas é que além de outras coisas, eu queria te pedir desculpas. De duas vezes? É, pode ser. Mas pelo quê, desculpa? Não, é porque eu acabei ouvindo sua ligação, tá? Eu até pensei em me fingir de cego assim, mas você disse que ia embora, né? Então eu fiquei pensando, poxa, tem alguma coisa de errado?